A CIDADE NO BRASIL Tem uma figueira, uma assombração Passando por lá, a gente vê uma luz No fundo da capoeira, Credo Cruz Passando por lá, a gente vê uma luz No fundo da capoeira, Credo Cruz No cemitério tem a mulher cobra Com a sepultura cercada por corrente Na igreja, sozinho o sino dobra Assustando toda a gente Na igreja, sozinho o sino dobra Assustando toda a gente Conceição, assombração Ontem criança, que emoção Conceição, assombração Hoje adulto, que recordação Indo pro lado de Conceição Tem uma figueira, uma assombração Passando por lá, a gente vê uma luz No fundo da capoeira, Credo Cruz Passando por lá, a gente vê uma luz No fundo da capoeira, Credo Cruz No cemitério tem a mulher cobra A sepultura cercada por corrente Na igreja, sozinho o sino dobra Assustando toda a gente Na igreja, sozinho o sino dobra Assustando toda a gente Conceição, assombração Ontem criança, que emoção Conceição, assombração Hoje adulto, que recordação Hoje adulto, que recordação